Aqui estão 1, letra K. Mesma ideia, constante, vou botar para fora. E aí a gente vai pensar qual é a função que, quando eu derivo, dá cosseno. Você poderia pensar no seno, né? O seno, se eu derivar o seno, dá cosseno. Não é? Então, isso aí vai ser 2 seno. Seno de θ aplicado de zero a π. Certinho, né? A derivada do seno dá cosseno. Então, a integral do cosseno é seno. E aí eu vou aplicar nos limites de integração. Vai ficar 2 vezes seno de π, menos 2 vezes seno de zero. Interessante, né? De zero a π. Calma aí, deixa eu pensar aqui um pouquinho. Cosseno. Cosseno. Isso. Certinho. Então, seno de π é zero. Seno de zero é zero. Então, isso aqui tudo dá zero. Beleza? Está aí a nossa solução. Solução bem simplesinha. É interessante a gente... Não, não. Tem alguns comentários que é melhor a gente dispensar um pouco, né? Mais para frente vocês vão ver mais... Entender melhor o que significa integral. E aí vai ficar mais legal de explicar algumas coisas. Está aí. Deixa eu conferir aqui. Zero. É isso mesmo. Beleza? Bem tranquilinho. Essa era bem simples. Isso. E aí